Essa agitação toda foi causada pelos estudantes que se dedicaram para criar as suas obras-primas, pratos de Natal e de Ano Novo para o concurso de gastronomia. Eu acho que trouxe uma experiência para a nossa futura jornada como gastrólogos. Gastrólogos, ou seja, conhecedores da arte e da ciência culinária. Título este que os futuros chefes receberão após se formarem no curso de gastronomia da Unifenas. Neste primeiro concurso acadêmico de gastronomia, promovido pelo curso e o Restaurante dos Lagos, foi possível acompanhar essa arte que mistura cores, texturas, aromas e sabores. Como nós estamos nessa área, nós gostamos de criar novidades, colocar um ingrediente diferente com outro ingrediente. Na preparação de cada prato, era perceptível a preocupação das equipes, desde os ingredientes até o corte dos alimentos. Porque a emoção, o sentimento, aquele desejo de fazer aquilo o melhor possível, a gente coloca tudo no prato. Foi uma experiência muito boa. Ainda nos bastidores, as equipes receberam o estímulo da coordenação do curso. Eu acho uma experiência muito legal para você, diferente de a gente estar aqui. Prato finalizado, momento de submetê-lo aos jurados. Cresce a expectativa para ver quais os três melhores na categoria Natal e os três melhores na categoria Ano Novo. Ai, se Deus quiser vai estar tudo ótimo. O jurado técnico, formado por professores da gastronomia, e o jurado leigo, composto por professoras e também gestoras da universidade, avaliaram a combinação dos ingredientes, a apresentação dos pratos, o sabor, embora subjetivo, e a sintonia com a proposta do concurso, que é a de que os três vencedores de cada categoria integrem um cardápio de final de ano do Restaurante dos Lagos. Foi extremamente satisfatório, porque a gente viu esses meninos entrarem no curso, né, há um ano atrás, muitos não sabiam nem pegar numa panela, nem pegar numa faca, digamos assim, e fazer trabalhos, assim, magníficos. Com o primeiro lugar na categoria Ano Novo e o segundo lugar na categoria Natal, ao representar a sua equipe, a aluna Nilceia Pereira Martins, com medida em suas palavras, comentou que o curso aprimora a aprendizagem. Valoriza bastante, né, tanto no curso como no... Pra gente apresentar o que a gente tá aprendendo a fazer, e foi muito bacana, gostei muito. Os jurados consideraram o grupo da aluna Ana Maria Moroskovski responsável pelo melhor prato de Natal. Ah, foi uma experiência muito legal, viu, porque a gente não esperava que a gente ia ganhar, né, e a empolgação, a gente fez com muita empolgação, muito amor, e eu acho que tá aí a maior prova, né, tudo que você faz com dedicação, amor, é sucesso. O resultado final ficou assim. Os melhores na categoria Natal foram, em primeiro lugar, shoulder grelhado com sofiateli, que é uma massa e uma salada natalina. No segundo lugar, pernil recheado, cuscuz marroquino e vinagrete de frutas. E o terceiro lugar, costelinha suína com molho de goiaba picante, purê de queijo e farofa de pipoca. Na categoria Ano Novo, primeiro lugar, bacalhau gratinado com arroz de amêndoas e vinho branco. No segundo lugar, lombo suíno em crosta de castanha e uma farofa de banana e bacon, com arroz, lentilha e cebola dourada. E o terceiro lugar, costela suína em crosta de erva, com purê de abóbora e arroz com castanhas. Gastronomia é isso, gastronomia não é somente fazer prato chique, com ingredientes caríssimos, a gente tem que sempre analisar a proposta. Então assim, o balanço foi extremamente positivo e que vem os próximos. Então assim, o balanço foi extremamente positivo e que vem os próximos. Então assim, o balanço foi extremamente positivo e que vem os próximos.